O termo Asa na Bíblia pode ser traduzido em hebraico como médico ou aquele que sarará. O termo Aca é de derivação incerta. Israel foi dividido em dois reinos, o reino de Judá ao sul e o reino de Israel ao norte, durante os dias de Roboão. Agora, o primeiro rei, Roboão, era mal e o segundo rei, Abias, também era mal, deixando Asa como o primeiro rei bom a governar o reino de Judá. Neste vídeo, você conhecerá tudo do pouco que a Bíblia fala sobre este grande rei. Então, no vídeo de hoje falaremos sobre a história do rei Asa. O meu nome é Lucas Dario e sejam bem-vindos ao Testemunhão de Jesus Cristo. Onde aumentou o pecado, transbordou a graça. Paz, amados! Peço a ajuda de todos vocês para se inscreverem no canal e ativar o sininho de notificações. Se vocês gostarem do vídeo, deixe aquele like que me ajuda demais a produzir mais vídeos. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Asa tornou-se rei numa época em que não havia paz para quem saía nem para quem entrava, pois grandes distúrbios afligiam todos os habitantes das terras. Nação foi destruída por nação e cidade por cidade, pois Deus perturbou os habitantes das terras com todo tipo de angústia. E isso você vê em 2 Crônicas 15, dos versos 3 a 6. O rei Asa fez o que era certo aos olhos de Deus. Ele tirou os altares dos deuses estranhos e quebrou as imagens. E cortou os bosques e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus e guardasse a lei e os mandamentos. Também tirou de todas as cidades de Judá os altos e os altares de incenso. E o reino teve descanso sob o seu reinado. Ele não teve guerra naqueles anos, pois o Senhor lhe deu paz. E durante este período de paz, o rei Asa disse a Judá, Vamos construir estas cidades e cercá-las com muros e torres, portões e ferrolhos. A terra ainda é nossa porque buscamos o Senhor nosso Deus. Nós o procuramos e ele nos deu paz por todos os lados. Ele construiu cidades fortificadas em Judá e prosperou. E o rei Asa tinha um exército de 300 mil homens de Judá, armados com grandes escudos e lanças. E 280 mil homens de Benjamim, que carregava escudos e empunhava arcos. Todos estes eram homens poderosos e valorosos. O rei Zerá, o Etíope, saiu contra Judá com um exército de 1 milhão de homens e 300 carros. Isto é, as carruagens. E chegou até Maressa. E Asa saiu ao seu encontro. E eles estabeleceram suas linhas de batalha no vale de Zephatá, em Maressa. E Asa orou a Deus pedindo ajuda. E o Senhor o ouviu e o ajudou. Assim o Senhor derrubou os Etíopes diante de Asa e de Judá. E os Etíopes fugiram. Asa e o povo que estava com ele os perseguiram até a cidade filisteia de Gerar. E os Etíopes caíram até que não restasse mais ninguém vivo, pois foram derrotados diante do Senhor e do seu exército. Os homens de Judá levaram muitos despojos dos derrotados Etíopes. Os homens de Judá também atacaram todas as cidades ao redor de Gerar e as saquearam, pois havia nelas muitos saques. E destruíram as tendas dos que tinham gado e levaram ovelhas em abundância e camelos. Depois voltaram para Jerusalém. O Espírito de Deus desceu sobre Asarias, filho de Obede. E ele saiu ao encontro de Asa e disse-lhe, Ouve-me, Asa, etodo o Judá e Benjamim. O Senhor está com você enquanto você estiver com ele. E se o buscardes, ele será achado por vós. Mas se você o abandonar, ele o abandonará. Sede fortes, portanto, e não deixes que as vossas mãos sejam fracas, porque o vosso trabalho será recompensado. Assim que o rei Asa ouviu a profecia de Asarias, filho de Obede, tomou coragem e expulsou os ídolos abomináveis de toda a terra de Judá e Benjamim, e das cidades que havia tomado na região montanhosa de Efraim. E também separou o altar do Senhor, que estava em frente ao vestíbulo da casa do Senhor. E o rei Asa reuniu todo o Judá e Benjamim e os de Efraim. Manassés e Simeão, que haviam abandonado o reino do norte de Israel para se juntarem ao reino de Judá, quando viram que o Senhor estava com o rei Asa. Eles estavam reunidos em Jerusalém no terceiro mês do décimo e quinto ano do reinado de Asa. Naquele dia, eles sacrificaram ao Senhor setecentos bois e sete mil ovelhas, provenientes dos despojos que haviam trazido da guerra. E eles fizeram um convênio de buscar ao Senhor de todo o coração e de toda a alma, mas que todo aquele que não buscasse ao Senhor seria morto, fosse jovem ou velho, homem ou mulher. Eles prestaram juramento ao Senhor em alta voz com júbilo, com trombetas e buzinas. E todo o Judá se alegrou com o juramento, pois eles juraram de todo o coração e buscaram ao Senhor com todo o seu desejo. E o Senhor lhes deu descanso ao redor. O rei Asa também removeu Maacá, sua avó, de ser rainha-mãe, porque ela havia feito uma imagem detestável para Asera. Asa cortou a sua imagem, esmagou-a e queimou-a no vale de Cedron, mas os altos não foram tirados de Israel. No entanto, o coração do rei Asa foi totalmente verdadeiro durante todos os seus dias. E ele trouxe para a casa de Deus os presentes sagrados de seu pai e seus próprios presentes sagrados, prata, ouro e vasos. E não houve mais guerra até o trigésimo e quinto ano do reinado do rei Asa. Mas isso estava prestes a mudar. No trigésimo e sexto ano do reinado de Asa, o rei Baasa, de Israel, subiu contra Judá e edificou Ramá, para não permitir que ninguém saísse ou entrasse em Jerusalém. Esta foi uma tentativa de interromper o comércio em Jerusalém e estrangular a economia do reino de Judá. Então o rei Asa tomou ouro e prata dos tesouros da casa do Senhor e da casa do rei e os enviou a Ben Hadad, rei da Síria, que morava em Damasco, dizendo Há uma aliança entre mim e ti, como era entre meu pai e teu pai. Eis que te enviei prata e ouro, mas rompe a tua aliança com Baasa, rei de Israel, para que ele se afaste de mim. E bem Hadad ouviu o rei Asa e enviou os comandantes dos exércitos contra as cidades de Israel. E eles conquistaram Ijom, Dan, Abelmaim e todas as cidades armazéns de Naftali. E quando Baasa ouviu falar disso, parou de construir Ramá e foi embora. Então o rei Asa fez com que o povo de Judá levasse embora as pedras e madeiras que o rei Baasa estava usando para construir Ramá e eles as usou para construir Jebá e Mispá. Naquele tempo, Hanani, o vidente, veio ao rei Asa e lhe disse Por que confiaste no rei da Síria e não confiaste no Senhor teu Deus? Por isso o exército do rei da Síria escapou da tua mão. Não eram os etíopes e os líbios um grande exército, com muitos carros e cavaleiros? Contudo, por que confiaste no Senhor e ele os entregou nas tuas mãos? Porque os olhos do Senhor percorrem toda a terra, para se mostrar forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Nisto agiste tolamente, portanto de agora em diante terás guerras. Então Asa ficou irado com o vidente e o colocou na prisão, pois estava furioso com ele por causa disso. E Asa infligiu crueldades a algumas pessoas de seu reino na mesma época. No 39º ano do seu reinado, Asa adoeceu nos pés e sua doença tornou-se grave. No entanto, mesmo durante a doença, ele não buscou o Senhor, mas procurou a ajuda dos médicos. E Asa foi enterrado junto com seus pais, morrendo no 41º ano do seu reinado. Eles o enterraram no túmulo que ele havia aberto para Sí, na cidade de Davi. Eles o colocaram em um esquife, cheio de vários tipos de especiarias preparadas pela parte do perfumista e acenderam uma grande fogueira em sua homenagem. Muito bem, falando das conquistas do Rei Asa, é o seguinte. Ele derrotou o Rei Zerah, destruiu seu exército de um milhão de homens. Esta é a maior vitória militar já registrada na Bíblia. Ele tirou os altares dos deuses estranhos e quebrou as imagens, e cortou os bosques e ordenou a Judá que buscasse ao Senhor seu Deus, e guardasse a lei e os mandamentos. Durante o reinado do Rei Roboão, avô de Asa, as práticas de Sodomia cresceram no reino, conforme você vê em 1 Reis 14, verso 24. Esses Sodomitas e suas práticas abomináveis continuaram durante o reinado do Rei Abias, pai de Asa. Contudo, durante o reinado de Asa, ele tirou os Sodomitas do reino de Judá e removeu todos os ídolos que seus pais haviam feito. Na verdade, o Rei Asa não conseguiu remover todos os Sodomitas. Seu filho, o Rei Josafá, teria que lidar com o resto. Ele construiu cidades fortificadas em Judá. O Rei Asa também construiu Jebá e Mispá. Paz amados, pra vocês que assistiram o vídeo todo, deixem aqui nos comentários a palavra-chave, escolha de Asa, que vou saber que vocês chegaram até aqui no final comigo. Deus abençoe você também que está nos acompanhando aqui e em todos os nossos outros canais. Até mais! E esse foi o vídeo, amados. Se vocês gostaram desse vídeo, deixem seu gostei, se inscrevam no canal e não se esqueçam de ativar o sininho de notificações. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo!